Eu tenho aqui o modelo de 425 litros da Evol, né? É uma cervejeira que chega de 5 graus até menos 9, ou seja, tu consegue deixar tua cerveja trincando de gelada, né? Ela realmente gela. Claro que a gente não vai usar no dia a dia a menos 9, a gente vai deixar no menos 2, menos 3, aí numa temperatura baixa, mas que não chega a congelar. Então pra que serve o menos 9? O menos 9 é pro modo festa. Tu liga o modo festa aqui, clica o botão, tu vai receber teus amigos, vai abrir, vai fechar, vai abrir, vai fechar, ela vai manter o motor funcionando com mais potência pra que mantenha tua cerveja naquela temperatura que tu escolheu do menos 2, menos 3. O melhor do modo festa é que ela vai operar na temperatura mínima, mas ela volta à temperatura que tu escolheu depois de 6 horas. Ou seja, tu terminou tua festa lá, tu foi dormir, tu não precisa voltar à tua temperatura, porque ela volta sozinha. Ou seja, tu não vai acordar com a tua cerveja toda congelada. Ainda mais, 425 litros de capacidade é muita cerveja pra congelar, né? Além disso, o acabamento é inox, ela tem o par de adega, então tu consegue colocar duas cervejeiras e adega, fica bem legal no conjunto, no espaço gourmet. E o melhor, ela é de embutir. Ela tem uma ventilação na parte de baixo, e tu consegue fazer um móvel sob medida encaixado, né? Então ela fica como se fosse uma cervejeira sob medida, parece que tu montou o equipamento especialmente pra tua casa, e vai fazer teu móvel encaixadinho, fica legal. Geralmente as outras marcas, tu precisa deixar uma ventilação grande. Eles indicam no manual 10, 15, 12 centímetros na volta, né? Porque elas são modelos freestanding. Então aqui não, aqui tu pode botar o teu móvel bem partinho, a dobradiça abre especialmente pra isso, né? Então tu consegue colocar ali encaixadinho no móvel, fica muito bonito. Tanto na cervejeira como na adega que eu comentei, o vidro é duplo, ou seja, isso evita a sudação, né? Então não fica suando a cervejeira. Tu protege mais a tua bebida dos raios solares, né? Então, ah, tu tem um pouquinho de sol e tal, não é legal deixar ela no sol, tá? Não é legal deixar ela na sombra, mas aquele pouquinho de iluminação não vai afetar, principalmente teus vinhos e a tua cerveja. Outra coisa legal da Evol é que ela tem comando por aplicativo. Então tu pode abrir o aplicativo ali e escolher a temperatura. Por exemplo, quer que funcione o modo festa antes de tu chegar. Chegou 5 horas da tarde da sexta, tu já quer que comece a festa, tu vai lá, abre o teu aplicativo, clica no modo festa e tu consegue comandar a tua cervejeira de qualquer lugar, inclusive do mundo, né? Se ela tá em Dubai e quer ligar a tua cervejeira, pode ligar, tá tudo certo, ela funciona. E ela também é muito segura, né? Ela tem, inclusive, uma chave, né? A chave, claro, daqui a pouco tu tem criança em casa, ou tu tem uma... na adega, por exemplo, tu tem vinhos mais... valor mais alto, tu quer chavear pra ninguém mexer, tu bota a chave, leva a tua chave, né? Inclusive, tu viaja pra Dubai, leva a tua chave junto, deixa ela trancada, ninguém vai mexer nas duas coisas. Resumindo, então, o que tu vai ter comprando uma cervejeira e uma adega, as duas? Vai ter, primeiro, uma área gourmet, simplesmente sensacional com tudo que tu precisa. Toda a tua bebida tá resolvida nesse conjunto. Tu vai ter controle de temperatura ali, inclusive a adega, por exemplo, é duas zonas, essa aqui é uma zona de temperatura, consegue acertar a temperatura de bebida que tu prefere. Tu tem a questão da chave, pode chavear, fica mais protegido. Tu tem o vidro duplo pra proteger dos raios solares. Tu tem o modo festa, pra quando for receber teus amigos e a tua cerveja não esquentar. E se comprar com a gente, ainda tem o melhor atendimento do Brasil. Quiçá do mundo. Gostou desse vídeo? Segue a gente nas outras vídeos sociais no arroba loja grau. Te inscreve no canal pra estar sempre atendendo as novidades. E comenta aí o que tu achou, quantas tu quer. Umas duas, três, tá bom? É um conjuntinho só, vai atender tua área gourmet? Comenta pra mim.